O ladrão e o cachorro. Um ladrão, desejando entrar à noite numa casa para roubar, deparou-se com o cão que latia sem parar e o estava impedindo. O cauteloso ladrão, para distrair o cachorro, jogou-lhe um pedaço de pão e o cachorro disse Eu sei que você está me dando esse pedaço de pão para que eu me cale e deixe roubar a casa, e não porque gosta de mim. Mas já que é o dono da casa que me sustenta e cuida de mim, eu não vou parar de latir enquanto você não for embora ou ele acorde para te afugentar. Eu também não quero esse pedaço de pão que me custe morrer de fome o resto da vida. É uma fábula bem curtinha, né? Bom, o que a gente pode tirar dela? Ela fala sobre imediatismo. O cachorro fala que está rejeitando o pedaço de pão que é oferecido pelo ladrão porque ele sabe que poderia saciar a sua fome hoje, mas isso custaria um alto preço a ser pago. Morrer de fome o resto da vida porque seria abandonada pelo dono. Quantas pessoas não tomam decisões só olhando o momento atual? Aqui não estou dizendo que não é para viver o hoje. O hoje tem sim, porque o amanhã depende do que semeamos hoje. Mas há decisões importantes que devemos levar em consideração no amanhã. Tem pessoas que tomam decisões equivocadas por impulso porque avaliam só suas próprias emoções e sentimentos. Quantas pessoas, por exemplo, não cometem erros e erros graves porque pensam somente na sua satisfação. Esquecem da família, da esposa, dos filhos, no caso de uma infidelidade, traição, da sua carreira política ou dentro de uma corporação quando praticam, por exemplo, algum desvio. Ai, ninguém vai saber. Ou aquelas conversas que algumas pessoas mantêm com outros homens e mulheres pelas redes sociais e que não levam a lugar algum, sempre reflita. Eu gostaria que fizessem isso comigo, levaria numa boa ou também me magoaria. Se a minha conversa vazasse, eu teria vergonha do que eu tenho enviado para as pessoas? Então não haja por impulso. Claro que pode ter uma questão emocional, psicológica, como pano de fundo, mas a gente não pode ficar refém dos nossos impulsos. Então, que a gente saiba sempre discernir como bem fez o cachorrinho da fábula do que não nos vai trazer fruto algum e do que realmente importa para nós. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!